Nós estamos com visita hoje aqui no nosso estúdio. Está aqui o Heberson do Afro Reggae, lugar tenente do meu amigo Júnior, que é uma figuraça, que pensa bem. E o Coca, cujo sobrenome é... Coca, por favor, Coca. Eu falo, chamo de Coca, porque eu abraseleirei, ele é corintiano. É Coca, não é Coca. Coca é o de francês. Se ele fosse torcedor do Paris Saint-Germain ou do Saint-Étienne, ele é Coca. Bertrand, Coca. Bertrand, não, o sobrenome inteiro é dificílimo. Coca alemã. Coca alemã? Não é tão difícil assim. Muito bem. O que é que você me deu isso aqui? Saudar o programa de rádio comunitário Afro Reggae Digital. Ah, você quer que... Ah, você está fazendo... Me mandaram os presentes e eu pedi para você falar aqui no ar para compensar. Eu já vazio. O Heberson, o apelido dele é Binho? Isso. É, Herbinho. Ah, matei a pau. Sou inteligente que só eu. Mas realmente, olha, é de tirar o chapéu o trabalho que esse pessoal do Afro Reggae faz. Mas aí... Mas aí... E aí... E aí...